Fala pessoal do Matemática Rio, tudo bem? Rafael Procopio aqui na área para falar para vocês aí de um tema muito importante que é o tema da segurança online. Eu separei aqui um tópico para a gente conversar um pouquinho sobre segurança online que é um assunto que está em voga, muito importante nos dias de hoje, principalmente para as pessoas que já estão internalizando o lance de gravar vídeo, de tudo, tudo que acontece na rua, tudo que acontece em casa, a pessoa grava um vídeo, joga na internet, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente grava e com o que a gente publica. Então eu peço para você sempre pensar antes de publicar. Na época que eu era professor de sala de aula ainda, eu via muito, sabia na verdade, não que eu visse de fato, mas eu sabia de muitos alunos, muitos estudantes de várias escolas aqui do Rio e do Brasil inteiro que ficam marcando briga pelo Facebook, Facebook, ficam marcando briga pelo Twitter, pelas redes sociais de maneira geral, aí vão para a escola para arrumar confusão. Então escola é um lugar de aprendizagem e você, muita gente vai também preparada para o circo, vai com o celular para filmar e depois publicar no Facebook ou em qualquer rede social. Então pense um milhão de vezes antes de publicar esse tipo de material. É muito importante, você nunca sabe quem assiste aos vídeos e principalmente se o conteúdo do seu vídeo, quando tiver violência, tiver qualquer tipo de crime, você pode ser responsabilizado por isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não vamos usar a rede social para o mal, a gente pode utilizar a rede social para o bem. Tem aqui o exemplo do Matemática Rio, a gente tem no Facebook um milhão e meio de seguidores, de gente que está disposta a aprender matemática. Então a gente usa a rede social para poder ensinar ensinar as pessoas, ensinar conteúdos interessantes e não ficar propagando violência, propagando briga, propagando qualquer tipo de conteúdo inútil para a vida em sociedade. Beleza pessoal? Então use com consciência, pense mil vezes antes de publicar, leia a sua publicação, veja o vídeo que você vai publicar, tenha certeza absoluta que você está fazendo o certo, o correto e não vamos divulgar violência, nada disso na internet. A segurança sua, minha e de todos, de toda a nossa sociedade, principalmente sociedade brasileira, que está vivendo uma época complicada, de inversão de valores muitas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado quando publica esse tipo de conteúdo. Beleza pessoal? Quero só deixar meu testemunho aqui para vocês, que eu já presenciei esse tipo de situação, gente brigando na rua, estudantes principalmente, aí vão gravando lá e colocam na rede social e não é legal. Beleza pessoal? Só queria deixar esse recado aqui para vocês, para a gente tomar cuidado e vamos sempre juntos, que aqui no Matemática Rio a gente trabalha também com a área social. Beleza galera? Então é isso, grande abraço para todo mundo, tchau tchau!